Música Eu vou niga pistola GANJI UFG E FUDIRO E FUDIRO Depois de anos na drama Se que mata a bussa e mata o passa Preso na lama pra morrer em famas Niga sabe mano se ele te pade Se que tem respeito que tem que eu proclama A young sikhidista pensava Se que não é que xis nem é que ta habla Niga flogogo na X canal O que é isso que fala acaba pra baza É fora minha parça Mas gosto de que eu tenho confiança Que as big ta cantem que as niggas ta dança Eu confio na pouca sou lobozinha arrasta É xis é que é isso que mantém resistência que ta muda pra money Branco preto é de tudo que bale Respeto e respeito então é pânico Mas fudido eu vou tropa que sabe Mas ta falha mano é mesmo essa fuzzy Se meu que é easy vira mafoca tropas de boca Mas que metade se tenta matar com saudade Se tenta matar com saudade Trás de grade se tenta matar com saudade Eu fudido Mirada de street é pada O corpo da minha broda Pra moda é fudido Muita liga popes tropas Só a boca da costa maluca é fudido A nós que já não passa a peteu, mas gosta que a cocheu é fudido Profundo em cima a facada de um amigo, que tá mata, machia que é fudido Vira de street é pada, o cor da minha broda pra moda é fudido Muita liga, poucos tropas, só boda a fosta, maluca é fudido A nós que já não passa a peteu, mas gosta que a cocheu é fudido Profundo em cima a facada de um amigo, que tá mata, machia que é fudido Grado no bem, no game, no game, no face, no case Olha quantos que já morrem, que lhe baçou o fame Quem se que fica, esquece o nome É fudido, funeral até parece festa Desconhecido, bepa comi, bebe, raja, trilho Guia dá no seu amigo, cada um dia faz esse caminho Luta com onda, não make o espinho Se eu pega a rosa, acordado com o espinho Guarda a raiva, deixa eu sozinho Luz que paga, faz esse sentido Sinal de Deus, o falecido Venha a liberdade, estar hoje, minha filho Se saudade, tamo, taba Janka, staba, bibo Sierra, papo, staba, na love Jogada, stabo, perdido Vira de street é pada, o cor da minha broda pra moda é fudido Muita liga, poucos tropa, só boa da costa Maluca é fudido A noski, já não passa, pateou, magosca Concheu é fudido Profundo em cima, facada, é um amigo Cata, mata, mate, é fudido Vira de street é pada, o cor da minha broda pra moda é fudido Muita liga, poucos tropa, só boa da costa Maluca é fudido A noski, já não passa, pateou, magosca Concheu é fudido Profundo em cima, facada, é um amigo Cata, mata, mate, é fudido Vira de street é pada, o cor da minha broda pra moda é fudido Mandiri com poucos tropa, Los sabaos, ah como cultivate Mas quero tortura! Perfeira, uma facada no amigo Que pensa em matemática tem que furir E est nieuiamo cada messe Mandiri com poucos tropas Sabaos, ah como proposals mieszar bios Indicom Perfeira, uma facada no amigo Que pensa em matemática Legenda por Sônia Ruberti